Sabe aquele cara que tem um canal do YouTube e que compra exatamente o produto que você está pesquisando e ele faz até um vídeo desembalando o produto, contando como é que foi a experiência? Pois é, a opinião desse desconhecido tem mais influência sobre a sua decisão de compra do que a marca do próprio fabricante do produto. Já parou pra pensar sobre isso? Não? Então fique ligado porque o ResumoCast já pensou sobre isso e hoje nós vamos falar sobre marketing. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. Se você estudou marketing ou qualquer outro curso sobre negócios, como um MBA, por exemplo, com certeza já conhece a obra de Philip Kotler. Ele é uma das maiores autoridades no assunto. E o título do livro de hoje, escrito por ele, é Marketing 4.0, que foi publicado em 2017. Isso significa que, se esse é o Marketing 4.0, existiram outros modelos de marketing no passado. E que o Marketing, assim como diversas outras atividades humanas, está em constante mutação. Kotler afirma que, para dominar o Marketing 4.0, é preciso fazer bem o 1.0, o 2.0 e o 3.0. O Marketing 1.0 é centrado no produto. Lembra do tempo em que todo mundo comprava aquela marca de carro que era anunciada no intervalo da novela? Havia poucas opções e a opinião do cliente não era tão importante. Aí veio o Marketing 2.0. Nessa fase, a opinião do consumidor começou a valer e as empresas foram se adaptando. Mas a evolução não parou por aí. E a importância do meio social passou a ser ainda maior. E então surgiu o Marketing 3.0 para mostrar que as empresas também estavam alinhadas com esses novos valores das pessoas. Foi em 2010 que Kotler escreveu o livro Marketing 3.0, que explicava tudo isso. Acontece que um novo tempero se tornou relevante em 2017. Então ele escreveu o Marketing 4.0, que incorpora na mistura tanto a tecnologia quanto as formas como as pessoas estão se conectando. Para nos ajudar a desvendar os segredos desse livro, que baliza muitas das ações dos marqueteiros de hoje em dia, eu chamei Norberto de Almeida Andrade. Ele é professor e consultor em Marketing Digital. Realizou pesquisas acadêmicas focadas em inovação e comportamento de consumo e também é o autor do livro O Principal P do Marketing, Pessoas. Então Norberto, nos ajude a entender o que é o termo nativos digitais. Vamos lá. Bom, na verdade assim, o termo nativo digital, ele descreve uma pessoa que cresce na era digital. Ao invés de ele adquirir familiaridade com sistemas digitais como um adulto, porque o adulto, nesse caso, a gente chama de imigrante digital. Tanto o nativo digital quanto o imigrante, esses termos foram usados em 1996 como parte da Declaração de Independência do Ciberespaço. Esses termos foram popularizados pelo consultor de educação, o Mark Pransky, que na verdade ele é um escritor e palestrante americano sobre educação. Ele tem um artigo de 2001 que é intitulado Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. E nesse artigo ele relaciona o declínio contemporâneo da educação americana com o fracasso dos educadores em entender as necessidades desses estudantes modernos. Então, essa mudança, isso a gente já está falando em 2001, um artigo de lá, imagina hoje, 17 anos após. Então, essa mudança toda estrutural, obviamente, essa mudança de gerações, ele faz com que todos os setores da sociedade tenham que repensar melhor por conta da expansão, desse crescimento exponencial do próprio digital. Existe um termo que é bem legal, o pessoal fala assim, pô, claro que ninguém é nascido digital, como acontece em qualquer tecnologia cultural, visto que a leitura e a escrita, ela é uma questão de acesso e educação. E justamente a experiência. A questão é o ambiente ao qual uma criança que nasce, como é que ela é inserida nisso? Dá um exemplo prático disso. Eu cheguei a fazer, na verdade, curso de informática, que hoje, na verdade, se eu for para analisar, não me serve de absolutamente nada, porque tem coisas que a gente nem usa mais. Uma criança que é exposta em relação ao digital, ela não tem nem esse discernimento, então se eu estou offline ou estou online. Eu apenas estou, existe um digital, isso é uma extensão da minha vida. Tem um Warren Jenks, na verdade, que é um estudioso que fala muito sobre cyberspace, cybercultura, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que essa questão de nativo digital, ela parte do desafio, que é uma pesquisa de entender a dinâmica de quem exatamente é e quem não é um nativo digital e o que isso significa. Então, essa mudança toda é difícil. Apesar de a gente olhar para essa transição, nós chegamos num ponto que a gente nem percebe mais. Então, tudo que eu posso fazer hoje, eu faço no digital. Ele vai tomando uma proporção, um nível de aprendizado, uma série de coisas que vão tomando parte de nós. e o real e o virtual acabam se confundindo nesse sentido. Eu acredito que o modelo de compra, o modelo de se consumir entre os nativos digitais, ele se torna muito diferenciado, porque, primeiramente, ele sempre busca, a gente vai chegar nisso também, a questão de influenciar, aí sim, a questão de conteúdo, o que facilita. Eu não necessariamente preciso estar fisicamente em algum lugar, quanto mais eu facilitar a minha vida, é melhor. Então, os usos e costumes em relação ao digital, ele difere muito. Então, isso faz uma... Com certeza, faz muita diferença quando a gente pensa nas mudanças de gerações, seja um nativo digital ou imigrante digital. Olha que frase interessante do livro. Marketing de conteúdo é o novo anúncio. As hashtags são os novos slogans. Ninguém quer mais consumir anúncios. Hoje, as pessoas até aceitam anúncios, desde que venha junto com algum conteúdo, uma dica, uma opinião interessante, uma ferramenta, uma explicação passo a passo, enfim, algo que seja útil para elas, algo que resolva algum problema delas. E as hashtags, que surgiram como uma forma de facilitar a classificação das postagens para os mecanismos de buscas, acabaram se transformando em mais uma maneira das pessoas sugerirem tópicos umas para as outras. Existe uma consultora, uma pesquisadora, chamada Rebeca Lieb, e uma frase ela traz assim, ela fala assim, conteúdo é a partícula atômica de todas as experiências digitais, de todas elas. Unindo essa frase dela, eu trago uma frase também no meu livro, que fala o seguinte, a produção de conteúdo distribuído online é como ser um orador em uma conferência cheia de potenciais clientes todos os dias. Pois bem, quando a gente une esses dois conceitos, conteúdo é algo muito profundo. Às vezes se banaliza isso em diversos formatos, seja em book, vídeo, vlog, blog, enfim, nem sempre aquilo supre ou é muito superficial também na entrega. Então existe uma expectativa, existem algumas coisas que quem consome isso, ele espera sempre mais. Dependendo do que você vai entregar, óbvio, às vezes a sua entrega é muito satisfatória, você consegue um bom número de clientes, porque tem coisa que não precisa ser tão aprofundada. Quando a gente fala na questão da própria, do significado de conteúdo, você é você ser abrangente, é você trazer de fato uma modificação, trazer algo que traz por si só um encantamento. As pessoas vão ver que você é autoridade naquilo. Você já ouviu falar de funil de vendas? Muito provavelmente sim. É uma palavra bastante usada pelos marqueteiros e gurus hoje em dia. Mas um funil de vendas é um conceito muito antigo e ele é baseado no comportamento das pessoas e no estágio que elas estão durante a sua jornada de relacionamentos com uma marca ou uma empresa. O livro Marketing 4.0 apresenta algumas sugestões de etapas para dividir um funil de vendas. E elas são assimilação, atração, argição, ação e apologia. Os cinco As. Vamos ver cada uma delas. Na assimilação, os consumidores entram em contato com a sua marca através de recomendações ou alguma ação de marketing. Na atração, somente as marcas mais atrativas conseguem se destacar. Na argição, os potenciais compradores pesquisam sobre as suas marcas em diversos canais como mídias sociais, sites especializados e até em canais do YouTube. O A de ação é o momento que é feita a compra baseada em dados dos estágios anteriores. E finalmente, o A de apologia que é o nirvana de toda a marca. É quando alguém que era só um cliente vira um defensor da sua marca. Ponto que passa a te recomendar para os seus conhecidos. Hoje em dia, os canais que as pessoas usam para se relacionar com as empresas estão totalmente misturados. Os clientes não se importam mais como irão fazer a compra. Se é online, se é offline, não importa desde que a experiência seja positiva. Imagina uma pessoa que assiste um anúncio na TV de um eletrodoméstico. Ela sai da TV e vai direto para a internet pesquisar tudo sobre ele. Depois ela vai até a loja só para sentir o produto nas suas mãos e finalmente tomar a decisão de comprar ou não. Olha quantos canais esse consumidor frequentou até tomar a decisão de compra. Quem aplica o Marketing 4.0 sabe que é importante estar presente de forma positiva em todos os canais que vão fazer parte dessa jornada de compra do cliente. Essa mistura de canais é chamada de Omnichannel. Lembra dos cinco As? Assimilação, atração, argüição, ação e apologia? Pois é, em cada um desses estágios talvez o consumidor utilize um canal diferente para se relacionar com a sua marca. Mas ele não vai conseguir diferenciar que está transitando entre um canal ou outro ele vai estar ali somente na sua jornada e se você cometer algum deslize com a sua marca em qualquer um dos canais isso vai afetar diretamente o seu retorno sobre investimento e marketing. Quando a gente fala de marketing Omnichannel o Omnichannel na verdade ele é um modelo de negócio uma estratégia de conteúdo entre canais que as empresas usam para melhorar a experiência do usuário. Então assim, para ser Omnichannel uma estratégia não precisa suportar todos os canais possíveis porque é uma impossibilidade prática mas uma vez que eu estou naqueles determinados canais e está bem delineado dentro da minha comunicação integrada que eu fale por ali que eu venda por ali que eu dê retorno por ali eu comecei um relacionamento ali então esse relacionamento ele deve ser suprido ou então apenas dar uma orientação para onde o meu cliente ou o meu usuário precisa estar então esse acolhimento esse engajamento é o que faz a diferença então essa entrega não adianta eu criar ali um canal uma conta e eu esquecer ele lá porque eu vou deixar alguém falando sozinho então é a mesma coisa de eu estar numa conversa sair e simplesmente parar a conversa é a mesma coisa que acontece principalmente quando se trata de redes sociais então esses canais eles devem ser muito consolidados para que não haja o isolamento de algum deles e cria ali uma frustração então o cliente acaba entre aspas sendo punido por essa falta de retorno esse que é o problema do Omnichannel a gente ainda no Brasil ainda tem muita coisa para aprender nesse sentido então existe aí uma 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 integração uma orquestração de canais que devem ser aí melhorados para melhorar esse engajamento Norberto tem algum exemplo ou case que você conhece no Brasil de empresa que utilizou bem ou mal o conceito de Omnichannel pensando primeiramente no aspecto negativo infelizmente a gente ainda tem muito quando você entra por exemplo no reclame aqui você tem muitos casos lá de reclamações que trazem isso poxa eu fui no canal A no B já fui para Procon até chegar aqui em vocês e tudo mais então o número é gigantesco quando a gente pensa nesse lado porém quando a gente pensa em caso positivo uma das empresas que me vem a mente por exemplo é o Johnson & Johnson toda empresa ela tem vacunas brechas enfim tem problemas é natural ninguém é 100% porém o que faz a diferença é justamente esse retorno existe uma classificação do reclama aqui que eu acho muito legal que eles tem um certificado chamado RA1000 então existe uma ferramenta chamada Hug Me onde ele na plataforma ela tem uma comunicação integrada e você consegue monitorar sua marca por todos esses canais unificando isso isso é legal então você consegue no Facebook no Google Twitter entre outras mídias unificar isso e começar a monitorar sua marca e quando ela chega no reclama aqui você consegue também por ali monitorar esses retornos então existe até uma classificação feita pelo próprio reclama aqui que é o certificado RA1000 que ele até promove ele apresenteia poxa eu tenho mil reclamações mas as mil reclamações foram atendidas então era um retorno o problema não é ter um problema o problema começa quando eu não tenho retorno eu ignoro isso como se ah ele é mais um deixa mais um pra lá e às vezes aquele aquele um que vão juntando com diversos outros ele traz ali existe uma frase de Bill Gates que se usa muito falando que a maior oportunidade a gente pode ter quando um cliente reclama ainda que isso possa parecer óbvio a gente percebe que isso tem muita empresa que ele fala nesse requisito porque nessa reclamação às vezes você vai encontrar um gargalo na sua empresa uma possível inovação uma consultoria que o cliente dá previamente dependendo da reclamação dele o quanto ele traz seja ele com teor construtivo ou às vezes não depende da disposição mas ainda assim quando você se coloca à disposição você vai ver o quanto aquilo tem de retorno não deixa de ser um tipo também de cocriação direta e indiretamente então saber ouvir o cliente tratar ele de fato como deve ser isso traz coisas muito positivas tanto que às vezes você tem uma frustração inicial e depois você fala poxa eu voltaria sim fazer negócio aqui ou comprar um produto ou serviço porque eu tive um retorno muito satisfatório foi além da minha expectativa você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil os marqueteiros 4.0 dos dias de hoje não podem deixar de explorar essas três táticas que segundo o livro tem um impacto imenso nas decisões de compras e nos comportamentos das pessoas aplicativos móveis são um canal muito poderoso para atingir o seu consumidor é talvez o acesso mais direto que você tem com o seu cliente todos nós andamos com os nossos smartphones nos bolsos estar no bolso do seu potencial cliente é uma vantagem muito grande e pode fazer toda a diferença nos dias de hoje gerenciamento dos relacionamentos nas mídias esse conceito está associado a utilizar as mídias para conversar com o cliente as vantagens são melhorar a percepção da marca esclarecer dúvidas prestar suporte técnico e gerenciar reclamações e crises e finalmente utilizar a gamification que servem para aumentar o engajamento dos consumidores com as marcas e incentivá-lo a tomar a decisão de compra o exemplo mais conhecido é das companhias aéreas que recompensam os passageiros através de pontos e milhas é como se fosse um jogo onde o cliente vai consumir mais do seu produto ou serviço para acumular pontos e voltar novamente para utilizar os pontos vamos explorar e reforçar um pouco mais um conceito que aparece em diversos momentos no livro que é a diferença entre o mundo online e o mundo offline será que algum dia o mundo online vai substituir o offline vamos lá quando a gente pensa a questão de unir online e offline é igual eu retratei a questão dos nativos e imigrantes digitais na verdade os dois fazem parte de um só hoje o mundo real e o virtual eles se confundem um só você praticamente nem faz distinção então visto que hoje se a gente for ver um nível de consumo principalmente no mobile a vida das pessoas estão praticamente num celular num desktop até mais um celular então eu não desgrudo do meu celular tanto que hoje você tem doenças relacionadas até esse tipo de comportamento chamado de nomofobia então existe até tratamento pra isso ao nível que nós chegamos então todas essas coisas elas quando se trata de marketing na verdade o computador o celular enfim ele é apenas um meio ele só é uma plataforma que facilita eu chegar mais rápido eu trago esse conteúdo então não existe eu penso eu particularmente na minha opinião eu não crio nenhuma distinção pra isso eu acredito que o maior cuidado que você tem que ter a gente vai ter é justamente a curadoria pro melhor conteúdo pra uma melhor experiência né desse usuário desse futuro cliente prospect enfim então quando a gente pensa pros dois pra esses dois lados não penso que que haja uma distinção maior mesmo porque é impossível praticamente impossível a gente tirar um do outro tem um tem um case que eu acho muito interessante até pra comprar gasolina hoje você compra ela no meio digital você consegue comprar créditos lá num posto de gasolina tantas coisas que a gente consegue fazer tantos aplicativos que facilitam a nossa vida né eu vou a um show então eu compro previamente eu vou no cinema eu compro previamente então aquilo que até que eu vou fazer offline eu sempre passo por online até porque existe uma questão de métrica de dados demográficos muitos dados que são fornecidos que são muito preciosos até pra você melhorar cada dia mais o atendimento ou inovar junto a esses clientes ou futuros clientes quando a gente fala né é pô será que vai ter algum dia né que o online vai substituir o offline a minha opinião é o seguinte existe um dado que inclusive foi colocado até no livro do Mark Lindstrom né no Small Data um dos primeiros capítulos tem um dado que me chamou muita atenção que ele fala o seguinte ele fala que o Science Dale né fez um levantamento e ele falou que Google né a Google ele sabe apenas 2% de tudo que acontece com o consumidor Norberto só um pouquinho essa linha eu sabia você tá dizendo que a Google só sabe 2% do que se passa nas nossas vidas o Google ele a gente até brinca né o Deus Google ele sabe tudo né ele é onisciente onipresente onipotente né em vista da abrangência o quanto ele ele carrega de dados o quanto ele sabe das coisas o quanto ele nos responde muitas coisas através de terceiros obviamente né então poxa se o Google só tem 2% os outros 98 ele tá muito obscuro tá muito subjetivo porque as pessoas tem sonhos tem vontades tem expectativas tem muitos insights feedbacks que elas trazem produzem são co-criadoras de muitas coisas então o negócio é sempre feito pra pessoas tanto que independente de digital eu costumo dizer que as pessoas elas são as mesmas pessoas de carne e osso como sempre foram o que você tem aqui atrás não são robôs não são algoritmos são pessoas então elas permanecem lá elas querem se comunicar elas querem ser vistas querem ser entendidas então pra gente ver onde a gente chegou e eu acho isso muito positivo é óbvio que dependendo da escala fica difícil mas é interessante você ver que mesmo artistas celebridades consultores renomados hoje ele tem uma interação com o público dele e isso é necessário isso se faz necessário mesmo aqueles que são mais tradicionais ele acaba tendo que se envolver com isso não tem como as pessoas querem tirar foto querem estar do lado eu quero fazer parte de alguma coisa então esse fazer parte ele diz respeito ao offline eu quero encontrar com meu amigo eu quero serviço por pessoas eu quero saber o que elas sentem eu quero ter esse retorno delas eu quero sorrir eu quero chorar eu quero emocionar pessoas primeira coisa a gente deve priorizar o humano não adianta você só olhar pro big data e olhar pra dados porque daqui a pouco você começa a trazer insights ou métricas pensando só em dados daqui a pouco você não olha mais pras pessoas você olha apenas pra algoritmos então você tá criando algoritmos pra algoritmos e onde ele entra o lado humano tá mas vamos ver agora umas diferenças básicas da era do marketing 4.0 pras outras e uma das coisas é a possibilidade de medirmos tudo 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 hoje em dia é mensurável o clique no google as páginas que você visita no facebook os vídeos a quantidade de tempo que você assiste no youtube e até mesmo quantas vezes você baixou esse podcast se você é um empreendedor ou tem alguma ideia de empreender algum dia saiba que essas ferramentas estão todas disponíveis para você utilizar nos seus empreendimentos o livro de kotler traz duas medidas ou duas métricas importantes para todo marqueteiro de hoje em dia que é o par e o bar calma o par é o purchase action ratio ou taxa de ação de compra e o bar é o brand advocacy ratio que é a taxa de defensores da sua marca tá bom tá bom então vamos ver alguns exemplos o par ele não é uma novidade ele mede o retorno sobre o seu investimento de marketing baseado na taxa de conversão ou seja de todos os clientes que o seu marketing conseguiu impactar quanto por cento deles compraram o bar é um conceito interessante que o livro traz e a ideia é medir quantos defensores da sua marca você tem quem quiser ir mais a fundo o livro descreve com detalhes as fórmulas e as formas práticas de implementar esse cálculo olha que interessante e esse é um dos fatores determinantes que diferenciam o marketing 4.0 dos outros que é a importância dada àquele último cliente do funil então mesmo depois de ter realizado a compra ele tem um papel determinante para os negócios que terão sucesso no futuro pois esse cliente é que vai se tornar um vendedor da sua marca ele que vai causar o aspecto viral das suas vendas porque ele vai recomendar o seu produto ou serviço para todo mundo que ele conhece e quem não gostaria de ter um cliente como esse quantos clientes como esse você quer ter no seu negócio se você tem um empreendimento ou está iniciando um pergunte-se quantas pessoas defendem a sua marca vamos falar de promoção de produtos e serviços no mercado para isso vamos explicar como é que funcionam os 4 P's clássicos do mix de marketing quando a gente trata dos conceitos dos 4 P's a gente traz o preço praça produto e promoção em suma o próprio conceito ele não tem muita novidade que é muito tranquilo preço é aquilo que eu estou cobrando o praça é o local onde está lá vendo o produto é ele em si ele por si só já está ali à disposição e a promoção é aquilo que eu trago como atração então os 4 P's eles estão baseados nisso mas se você achou que para ser um marqueteiro 4.0 pode parar por aí você está enganado o livro traz um cenário onde os 4 P's do marketing tradicional evoluíram para cocriação precificação dinâmica comunidade e conversação a cocriação ao invés de somente o produto ela ocorre muito no mundo das startups com os MVPs ou produtos mínimos viáveis que são criados para entrar em contato com o usuário o mais cedo possível dessa forma ele recebe feedback e pode melhorar mais rápido então essa é uma nova forma de se pensar em um produto a precificação dinâmica utiliza tecnologias como Big Data e outros filtros de plataformas para deixar o preço mais relevante não só para o consumidor mas também para a empresa agora um produto ou serviço não tem apenas um preço mas sim uma gama complexa de diferentes preços de acordo com a época do ano a quantidade de demanda a hora do dia e sabe-se que empresas de reservas de hotéis de viagens aéreas mostram diferentes preços para consumidores baseado no país que eles estão então se você comprar uma mesma noite em um hotel em Dubai por exemplo ele vai custar um preço para quem mora na Suíça e outro preço mais baixo para quem mora no México preconceito antiético não sei mas esses são os efeitos da precificação dinâmica agora vamos falar de comunidade ao invés de IP de praça hoje a oferta chega à demanda de uma maneira incrivelmente diferente do passado as plataformas digitais eliminaram os gatekeepers que são aqueles que controlavam as ofertas pense no Airbnb por exemplo os quartos são disponibilizados pela comunidade diretamente para a comunidade sem intermediários o preço baixou e as opções aumentaram e o último conceito fala da conversação ao invés do P de promoção como é que ocorre uma promoção tradicional uma empresa oferece um produto ou serviço para os seus clientes através de um canal ou mais de comunicação mas esse canal é uma via de mão única hoje tudo está diferente não é mais tradicional os sistemas de avaliações permitem que os próprios consumidores promovam produtos para outros consumidores escute o episódio número 3 da temporada 2 sobre o livro administração 3.0 para saber mais sobre os rastros digitais e como nós estamos mudando os nossos hábitos de compra já ouviu falar do momento wow é quando o vendedor entrega mais do que o cliente comprou não é maravilhoso isso mas isso não quer dizer que se você vende um carro deve entregar dois pelo preço de um entregar mais quer dizer que o seu cliente deve receber mais valor do que apenas um carro e o valor está relacionado com a experiência com pós-venda com a manutenção com o suporte técnico com o ganho de status que alguém vai ter ao consumir a sua marca esse é o tão famoso e popular over delivery e é importante para aumentar aquela métrica que falamos o bar esse é o diferencial das empresas que duram mais e destacam-se nos dias de hoje olha o exemplo dos fãs de motocicletas Harley Davidson o que você acha que esses consumidores compram uma moto tão cara eles fazem isso para entrar no clube de donos de Harley e o status associado a isso é um valor que supera e muito o preço pago pela motocicleta vamos recapitular alguns conceitos sobre o marketing 4.0 e os outros modelos se assim eu posso chamar então a princípio assim se fosse resumir o Martial 1.0 ele é sempre centrado naquele momento centrado só apenas no produto apenas vendo algo no marketing no 2.0 você já tem um marketing concentrado no consumidor no sentido de satisfazer e criar uma fidelidade de marca e tudo mais quando a gente parte do 3.0 ele está centrado nos valores de fazer o mundo um lugar melhor de ser um humano pleno uma questão que trabalha inclusive uma questão de valores no sentido funcional emocional espiritual a colaboração para muitos eu faço para muitos no 4.0 a gente tem centrado justamente no ser humano que vai na verdade muito de encontro que a gente falou até aqui o quanto o humano é precioso então você tem consumidores interagindo com os produtos ele é que cria junto ele dá ideias por isso que hoje essa questão de trabalhar design fit no X entre outras ferramentas trabalha justamente esse conceito eu trabalho prototipações de quanto mais rápido o pessoal fala assim quanto mais rápido eu errar e fazer com que o cliente me dê esse feedback é melhor eu faço em pequenas coisas para depois criar uma escala maior então eu me permito inovar no pequeno para depois atingir uma escala maior então isso é muito interessante haja visto as startups hoje trabalham praticamente nesse conceito então eu preciso saber o que o cliente será que foi a content será que o que nós desenhamos vai entregar de fato uma experiência diferencial é isso que vai inovar de fato mais alguma coisa que você quer falar sobre marketing e o contexto que vivemos aí no momento atual no Brasil você sabe o que eu vejo que tem acontecido muito em relação ao termo é o seguinte essa questão de marketing digital eu acho que pessoal eu não sei se o jeito que é visto o marqueteiro ou o próprio marketing digital às vezes você tem algumas pessoas ou profissionais vamos dizer assim entre aspas que faz muito away com mágica sabe alcance um milhão transforme ganhe três milhões em duas horas então às vezes o termo está tão de marketing digital ou às vezes está tão calejado ou talvez um pouco deteriorado por aquilo que pareça que o pessoal tem muita gente abraçando agora não agora eu sou growth né eu sou growth hack eu sou diferente eu faço seu negócio crescer exponencialmente e tudo mais e aí você vai ver que não é bem assim porque o growth hack ele trabalha muito mais do que uma performance você tem uma equipe você tem um corpo você tem uma inteligência que vai muito além disso né de simplesmente fazer campanhas e sair performando com números estratosféricos porque se fosse dessa forma qualquer startup obviamente você recontrataria um growth amanhã qualquer coisa que eu quero é meu negócio ser escalado muito bem uma mensagem para finalizar Norberto eu queria convidar você a entrar no meu site que é crânidigital.com.br lá na verdade você vai ter a minha biografia tem um livro que eu lancei também lá de forma resumida também que é o principal P do Marketing Pessoas lançado agora na Bienal 2018 e um livro que eu lancei também junto com pesquisadores brasileiros de pesquisa e análise de dados o IBPAD onde a gente trabalha também em estudos e culturas de mídias sociais para quem não sabe eu sou professor sou consultor também de marketing digital eu sou membro do Google Campus São Paulo próximo aqui do metrô Brigadeiro trabalho com projetos digitais atendo algumas startups e o que eu puder ajudar fico à disposição para contribuir sejam dúvidas enfim fiquem à vontade eu fico à disposição muito obrigado vamos ficando por aqui nesse episódio do ResumoCast eu gostaria de conversar um pouco sobre podcasts eles são um formato de programa em áudio que está se tornando cada vez mais popular no Brasil o crescimento do podcast no Brasil é impressionante eu consigo ver isso através aqui dos números do próprio ResumoCast e a grande vantagem do podcast é que você pode baixá-lo no seu smartphone e escutar quando bem entender eu sou um grande defensor dos podcasts se você está escutando esse áudio em um outro local que não é um podcast como por exemplo no YouTube eu lhe convido para acessar resumocast.com.br lá tem uma opção para assinar gratuitamente o nosso canal pelo aplicativo de podcast da sua preferência eu me gostaria de lhe fazer um convite para conhecer um projeto que eu faço parte que é uma plataforma que reúne diversos outros podcasts sobre diversos outros assuntos e ela chama dicascurtas.com.br são programas curtos geralmente de 10 minutos que falam sobre finanças saúde esportes concursos públicos enfim uma gama de diversos assuntos todos eles apresentados por experts em cada área que vão ajudá-lo a aproveitar o seu tempo de forma mais produtiva assimilando conteúdos e o melhor de tudo é gratuito fica a minha recomendação então acesse dicascurtas.com.br finalmente no próximo dia 21 de outubro temos o dia nacional do podcast no Brasil se você está escutando esse episódio antes de 21 de outubro fique ligado pois o resumo cast trará algumas surpresas nesse dia e nessa semana do dia nacional do podcast por hoje é só um grande abraço aqui de Dubai e até o próximo episódio tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti